Olá, o presidente Michel Temer confirmou que o governo vai reduzir mais uma vez a idade mínima para o saque do PIS-PASEP. De acordo com ele, uma nova medida provisória vai ser enviada ao Congresso Nacional para que pessoas a partir dos 60 anos já possam sacar o benefício. Hoje a idade mínima é de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Cerca de 12 bilhões de reais devem ser injetados na economia. O anúncio foi feito durante encontro com jornalistas aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. Michel Temer fez ainda um balanço sobre as medidas adotadas pelo governo e disse que a reforma da Previdência vai combater privilégios e a desigualdade no sistema previdenciário. Eu quero dizer a vocês que no ano passado, apenas recordando a mesma reunião que nós tivemos aqui no ano passado, nós dissemos muitos programas, muitas coisas que nós iríamos realizar neste ano. E nós conseguimos efetivamente realizar. Além do que, eu queria muito evidenciar para os amigos e amigas que o governo tem mais um ano pela frente. E se nós, em um ano e oito meses, conseguimos fazer tudo aquilo que foi feito até agora, evidentemente que pegando essa onda positiva, nós vamos fazer muito mais neste ano que virá. De modo que o meu objetivo, o meu desejo, o meu desiderato é que no café do Natal do ano que vem, nós possamos mais uma vez relatar muitos gestos e atos administrativos que nós teremos praticado ao longo desse período. Nós conseguimos inaugurar a atuação conjunta do Executivo com o Legislativo. Eu não me canso de dizer isso, porque na verdade, vocês sabem, eu fui três vezes presidente da Câmara dos Deputados e o Legislativo sempre foi tido no nosso sistema como uma espécie de apêndice do Poder Executivo. Eu creio que quebrei essa fórmula, porque eu passei a sustentar que o Legislativo era um parceiro do governo, ou seja, governava junto. E não digo isso e nem dizia isso por conta própria ou simplesmente porque eu penso dessa maneira. É porque a Constituição assim determina. É que nós temos muito pouco apreço pela Constituição e achamos que, como temos uma visão muito centralizadora, nós aqui na cultura política brasileira, isso não é de agora, isso é desde o Brasil Colônia. O Brasil Colônia era assim, você tinha o quê? Tinha capitanias gerais, depois governo geral, depois quando se deu a independência, você tinha um Estado unitário. Portanto, desde os primórdios, a centralização foi uma coisa que se introduziu na nossa cultura. Mesmo quando nós proclamamos a independência, logo na Constituição de 1824, a primeira Constituição imperial, o que vocês viam lá, desculpe essa breve digressão, mas é só para introduzir o que eu quero dizer. Vocês vejam que lá nós estávamos muito próximos do Estado absolutista, não é? E estávamos próximos dos movimentos enaltecedores dos direitos individuais e da tripartição do poder. Então, o que fez a Constituição imperial? Ela adotou a teoria da tripartição do poder, mas estabeleceu um chamado poder moderador, que no dizer da Constituição era a chave política do império e a ele incumbia velar pela independência e harmonia dos demais poderes. Tudo isso fruto, precisamente, dessa cultura, volto lá atrás, de uma cultura centralizadora, que sempre pautou a vida política nacional. Depois, quando nós chegamos e proclamamos a República, em 89, em 15 de novembro de 89, nós estabelecemos uma Constituição, nos seus dizeres, democrática, mas, portanto, com divisão de poderes, com divisão de competências, porque o fato tão relevante quanto a República, em 15 de novembro de 89, foi a proclamação da federação. Foi aquele ato, aquele decreto, número um, que proclamou a federação no nosso país. Daí veio a Constituição de 91, volto a dizer, com dizeres democráticos, etc., mas, na prática, com uma tentativa extraordinária de centralização. Vocês todos que leram a história do Brasil nesse período, os vários episódios, os vários livros escritos a respeito, sabem que, de 91 a 30, houve movimentos mais variados, curiosamente até, uma tentativa dos Estados de se revelarem autônomos. A Revolução de 94 e outras tantas que se verificaram naquele período, foram reveladoras desse desejo que estava no texto constitucional, mas que não se conseguia levar adiante. E isto abicou exatamente em 1930, quando, novamente, a nossa cultura centralizadora aplaudiu uma centralização do poder, que perdurou de 30 a 45. Veio a Constituição de 34, vejam que a Revolução Constitucionalista de São Paulo foi, mais ou menos, uma tentativa de dizer, olha, nós vivemos no Estado Federado, nós temos direitos tais e quais. Mas veio a Constituição de 34, depois a de 37, que, daí, até nos seus dizeres, já era centralizadora, que permitia até o presidente legislar por conta própria, aliás, nem se convocou Congresso naquele período. E, mais uma vez, convenhamos, o povo entrou nessa onda centralizadora. Veio o movimento de 46, em 18 de setembro de 46, nova Constituição. Mais uma vez, retornamos aos dizeres jurídicos, democráticos e descentralizadores. Mas, na verdade, quem leu tudo de 46 a 64, verifica quantos movimentos insurrecionais e os mais variados movimentos se deram nesse período, até que, para a graça e alegria da nossa cultura centralizadora, veio o 64. Daí todos ficaram felizes, porque nós tivemos uma nova centralização no país, que perdurou de 64 a 88. Não é verdade? Esses episódios mais recentes, vocês nem precisam ler, acho que muitos aqui, basta recordar. Então, quando vem 88, vem uma Constituição extremamente descentralizadora, participativa, até bastante analítica, pormenorizada, e nós... Então, vejam, esse período que eu descrevi para vocês revela que, a cada 20, 30 anos, você tem um movimento que quebra as instituições. Pode vir de 91 a 30, 30 a 45, 45 a 64, 64 a 88, 88 a esse período. Então, nós, a essa altura, graças a Deus, nós estamos rompendo esse ciclo histórico que era quase fatal no sistema político-institucional brasileiro. Estamos há quase 30 anos. Há 30 anos da Constituição. Já temos 30 anos? Já há 88. Daqui a pouco temos 30 anos. O ministro Meirelles chegando com os nossos cumprimentos. Vamos colocar a cadeira aqui. E estamos agora, precisamente, acho que eu digo isto porque acho que foi uma virtude do nosso governo, foi mostrar que realmente que realmente nós combatemos essa cultura centralizadora que nós temos. E com isto, desde o primeiro momento, quando eu assumi, eu disse, nós temos que prestar atenção ao princípio da separação de poderes e ao princípio federativo, que, na verdade, nós tivemos, ao longo do tempo, uma separação de poderes capenga e um federalismo igualmente capenga. Então, o que é que fizemos ao longo desse período? Em primeiro lugar, volto a dizer, nas palavras iniciais que dei, volto a dizer que nós fizemos uma conexão com o poder legislativo. Qual foi a primeira palavra que nós utilizamos? Foi a palavra diálogo. Você precisa dialogar com o Congresso Nacional, precisa dialogar com a sociedade, não é? E, especialmente, não ter nenhuma restrição em relação a quem se opõe a você. Porque aqui nós usamos muito a palavra tolerância, não é? Quer dizer, eu tolero o Meirelles. Ou seja, o Meirelles está errado, mas eu deixo para lá, tolero. Eu tenho que dizer, eu respeito o Meirelles, que é outra coisa. A tolerância é uma palavra discriminadora, não é verdade? Então, o que nós temos feito é respeitar as opiniões alheias e respeitar, especialmente, os preceitos democráticos da nossa Constituição. Não preciso dizer quantas vezes nós alardeamos a necessidade da liberdade cada vez mais ampla da imprensa brasileira. Podemos até discordar, e a imprensa discordar de todos nós, mas nós respeitamos o que a imprensa diz. Até a oposição. Nós respeitamos o que a oposição diz, não é? Nós temos que ter isto, não tolerar. Eu volto a dizer, tolerância é uma palavra discriminatória, porque significa que o outro está errado. Porque muitas e muitas vezes, até eu tinha um professor, viu, o nosso professor, Gofredo da Silva Tênis, ele começava a primeira aula de introdução à ciência de direito dizendo assim, a desordem é a ordem que não nos convém. Não é verdade? Lembra-se isso? Porque, se num dado momento os que pregam a desordem assumirem o poder, a desordem passa para o outro lado. portanto, a espécie de desordem, volto a dizer, invocando o professor Gofredo, é uma ordem que não nos convém. Então, você tem que respeitar o que os outros pensam. Mas respeitar, olhando de cima, você não pode se envolver com os acontecimentos, nem com as falas, nem com os escritos, porque, se você se envolver com as falas e os escritos aqui no Brasil, você não consegue dar um passo. especialmente não daria os passos que nós demos ao longo desse ano e meio de governo. Vocês são testemunhas do quanto se falou, do quanto se opôs, do quanto se escreveu, do quanto se criticou, do quanto se vergastou o governo e outras tantas condições. Então, o que é que nós dissemos? Eu estava dizendo. Nós passamos a dialogar. E dialogar respeitando o poder legislativo. Mais do que isso, fazendo-o parceiro do nosso governo. não foi sem razão que nós conseguimos, convenhamos, aprovar matérias relevantíssimas para o país. Pensem bem, não é fácil aprovar um teto dos gastos públicos. Nosso ministro Beirelles sempre soube disso. Complicadíssimo. Porque teto dos gastos públicos significa, para traduzir a expressão, que você não pode gastar mais daquilo que arrecada. Essa é a ideia do teto dos gastos públicos. não era fácil. Porque o que o mais o governante aprecia é gastar. Naturalmente, o governante, quando digo aqui, quem está no executivo e quem, naturalmente, está no legislativo. Porque o legislativo depende também das emendas parlamentares e tudo isso. Mas o que aconteceu? Nós mandamos o teto dos gastos com esse diálogo e com essa visão de que o legislativo também é responsável pelo governo, pela governança. e isso foi aprovado, vocês se recordam, com uma votação muito significativa na Câmara e no Senado. Depois, aprovado isso, nós entramos na questão das estatais, que não era fácil também você eliminar o critério simplesmente político para nomeação nas estatais. Nós fizemos aprovar um projeto de lei que estava no Senado, já ido para a Câmara, lá estava paralisado por muito tempo, fizemos aprovar e as estatais, neste ano e meio, vocês verificaram o que aconteceu. Depois eu vou passar, eu não vou ser cansativo, tem aqui esta pare e compare que vocês já devem ter recebido ou receberão, vocês verão o quanto as empresas estatais prosperaram nesse período. A Petrobras, para dar um exemplo, um único exemplo, era uma palavra condenada, digamos assim, é um vocábulo desprezado até. Hoje não, Petrobras é uma coisa enaltecedora para as estatais do nosso país. Ainda ontem, lançávamos um projeto da Petrobras que vai investir cerca de 70 bilhões ou coisa parecida nos próximos anos, de 2018 a 2022. Então, a Petrobras hoje, a ação cresceu, o valor cresceu, enfim, tudo isso foi feito nesse período com o apoio do Congresso Nacional. Mas apoio de que maneira? Dialogando. E mais do que dialogando, mostrando, olha aqui, minha gente, nós temos que acabar com essa história da centralização absoluta em torno do Poder Executivo. Quando chegamos à reforma do ensino médio, convenhamos. Ah, bom, e quero dizer o seguinte, quando veio a PEC do teto, como é que era chamada a PEC do teto? PEC da morte. porque dizia-se que nós iríamos, que esse era o nosso único objetivo, nós chegamos ao poder para acabar com saúde no Brasil, para acabar com educação, não é? Esse é o nosso objetivo. Meirelles até dizia muito para o Meirelles, não é? Meirelles, vamos acabar com tudo. O Temer até aqui não, não é? Mas diziam muito isso, que iam acabar com todos os direitos da educação. Pois, muito bem, nós formatamos o projeto de orçamento, já pautados pela PEC do teto e a fazenda, o orçamento, estabeleceu mais 10 bilhões para a saúde, mais 10 bilhões para a educação, acabou a conversa, não tinha mais PEC da morte. Diferentemente até, para falar em educação, quando o Menor Safilho me trouxe a hipótese de fazermos a reforma no ensino médio, algo que era esperado, ansiado, desejado, postulado, desejadíssimo, mais de 20 anos, e eu digo isso porque eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1997, já se falava em reforma do ensino médio, ao longo do tempo a única coisa que se obteve foi a dicção de que o aluno do fundamental, do médio, não conhecia história, não conhecia português, não sabia multiplicar, etc, etc, isso é o que aconteceu ao longo de 20 anos. Foi muito bem, quando o Mendonça me trouxe, eu disse, Mendonça, a única solução é fazer por medida provisória, porque isso já foi debatido durante 20 anos na Câmara dos Deputados, projetos e mais projetos na Câmara, no Senado, e não se chegou ao final. Então vamos formatar isso por uma medida provisória, claro, que virá uma guerra, digamos, política, mas nós saberemos enfrentar para fazer a reforma. E, de fato, vocês sabem mais uma vez uma das grandes reformas do país, que é a reforma do ensino médio, vocês se recordam, houve ocupações de escolas, houve protestos, vão acabar com a educação, etc., 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 muito bem, passou-se o tempo, debateu-se amplamente, foi aprovada, e hoje mais de 95%, me diz o Mendonça, do setor educacional, aprova a reformulação do ensino médio, até porque nós caminhamos para a escola em tempo integral, e estamos destinando recursos, e recursos vultuosos, para a formatação desse sistema das escolas integrais. Mais uma vitória conseguida sobre protestos. Não vou pensar que foi fácil. Vocês todos sabem disso. E críticas que vieram de todos os lados. E como nós respeitamos as críticas, mas não nos importamos se temos uma diretriz, respeitamos, mas fomos adiante. Indo adiante, aprovou-se a reforma do ensino médio. Depois, veio a modernização trabalhista. Convenhamos, vocês sabem que, vocês sabem que, durante muito tempo, a consolidação é de 43, a consolidação das leis do trabalho, durante muito tempo se pleiteou e muitos governos falaram em fazer uma modernização trabalhista. Não levaram adiante. Como havia interesse eleitoral, essas questões todas polêmicas não eram levadas adiante. Nós levamos adiante a modernização trabalhista. E, mais uma vez, se alardeou que o único objetivo do governo era destruir o direito dos trabalhadores. Acabar com o direito dos trabalhadores. Quando o objetivo, hoje já revelado, é exatamente abrir, ampliar a faixa de emprego. E, como ninguém lê a Constituição, quando vinha me dizer mas a lei não vai estabelecer isso e aquilo, eu falei, você conhece a Constituição brasileira? Conheço. Então, abre aí o artigo 7º. Veja quais são os direitos dos trabalhadores. Você acha que alguma lei, se não pleitear, não postular, não redigir esses preceitos, eles não estão garantidos? Ah, estão. Então, tranquilize-se. Não é verdade? E, de fato, isso aconteceu ainda recentemente. Eu ouvia de um empresário varejista que só na rede dele já contratou nessas duas semanas mais de 12 mil empregados. E, como ele comanda um instituto do varejo, ele disse que, nesses tempos, mais de 100, 120 mil empregos se abrirão, exatamente e precisamente em função da modernização trabalhista. E, mais uma vez, ficou comprovado, pelo respeito que nós dedicamos a quem se opõe, mas também porque nós olhamos de cima essas questões, nós conseguimos aprovar a reforma trabalhista que está aí produzindo os melhores efeitos. E veja que, portanto, a palavra diálogo foi uma palavra muito importante em todo esse período porque seja diálogo com o Congresso e diálogo com a sociedade porque o nosso ministro de Trabalho foi em busca dos sindicatos, das centrais sindicais, das federações de comércio, indústrias, serviços e fez um grande acordo. Tanto isso é verdade que, no dia que eu mandei o projeto para o Congresso, oito centrais sindicais se manifestaram, ou representantes das centrais sindicais, e oito federações de indústria, comércio, serviços, se manifestaram. Portanto, fruto do diálogo, portanto, com a sociedade. E com isso nós avançamos enormemente. Tanto avançamos que o primeiro passo, como sempre lembra também o Meirelles, era vencer a recessão. Nós pegamos uma recessão sem precedentes. Não nos incomodamos com ela, não. Não ficamos reclamando. Ah, porque temos uma herança maldita. Não. Não fizemos isso. contávamos apenas que havia uma recessão profunda no país e que era preciso combatê-la. E combatemos. Combatemos tanto que dela estamos começando a sair. E eu até registro a vocês que a PEC do Teto dos Gastos foi muito responsável, ela não foi populista. Porque nós poderíamos dizer, vamos reconcertar hoje e amanhã, este ano e o ano que vem, deixar o resto para quem vier. Não. Nós fizemos uma PEC com 20 anos de duração, revisável 10 anos depois. Por quê? Porque supõe-se que daqui a 10 anos, tendo em vista a contenção dos gastos públicos e naturalmente a elevação da arrecadação, num dado momento, haverá um empate entre o que se arrecada e o que se gasta. Quero dizer, da responsabilidade com que foi feita a PEC do Teto dos Gastos Públicos. A mostrar aqui nessas palavras que eu estou dizendo, mais dois tópicos que foram diretrizes do nosso governo. A responsabilidade fiscal de um lado, está aí o Teto dos Gastos, e a responsabilidade social do outro lado, está aí a reforma trabalhista. Como de resto, no tópico social, que de vez em quando eu digo, mas o governo só pensa em quem ganha muito, empresários, não é verdade. No tópico Bolsa Família, como eu, 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 depois de dois anos e meio, três anos, sem nenhum aumento, nós demos um aumento que atingiu, alcançou 14 milhões de famílias. Pela primeira vez, nós conseguimos zerar a, a fila do Bolsa Família. Mais de 500 mil novos foram admitidos, mas também não está isto a significar que nós queremos ampliar de 14 ou 13 milhões para 20 ou 30 milhões o Bolsa Família. ao contrário, o nosso objetivo, sério, responsável, é, num dado momento, não é, que não haja sequer mais a necessidade do Bolsa Família. Não foi sem razão que nós lançamos o programa chamado Progredir, em conexão com os bancos, supermercados, empresários, para que membros, familiares, daqueles bolsistas da família, possam ser lá empregados e começar a sua vida. A ideia do Progredir é exatamente esta, ou seja, o Bolsa Família, ele pode ter um significado assistencial, mas somado ao Progredir, ele tem um significado social e inclusivo, muito maior do que simplesmente o recado, digamos assim, assistencial. De igual maneira, vocês vejam, nós estamos há 18, 19 meses no governo. Tinha muita obra parada, muitas obras, no Minha Casa, Minha Vida, não se pagavam os fornecedores, construtores, etc. e as obras estavam paradas. Muito bem, no dia de ontem, aliás, antes de ontem, nós entregamos 21 ou 22 mil casas para os brasileiros, a dar teto, portanto, para mais de 100 mil pessoas. Aliás, vocês participaram, certamente, de algumas dessas entregas, é uma festa extraordinária. Do exemplo, lá em Maceió, por exemplo, eu mandei um vídeo para todos os locais, mas lá em Maceió havia 3.900 casas sendo entregues. Portanto, se você somar, isso dá 4, 4, 16, 16 mil pessoas, pois me disseram, tinha 15 mil pessoas lá no evento. São os familiares que estão recebendo as casas, além da programação para este ano, para mais 70, 80 mil residências ainda, talvez, nesse primeiro semestre. Então, com isto, eu estou a significar que, de um lado, a responsabilidade fiscal, de outro lado, a social. Nós não descuramos em nenhum aspecto, particularmente, no tocante à retomada dos postos de trabalho. Vocês vejam que, nesse quadrimestre, abriram-se mais de 1,1 milhão e 100 mil postos de trabalho, não é verdade? Ao longo desse período. Tudo isso... Olha, eu não estou falando de um governo de quatro anos ou de oito anos. Estou falando de um governo de um ano e seis, sete meses. E eu estou aproveitando uma coisa que até eu recordo sempre, que o Nizango Anais, numa reunião do Conselhão, logo numa das primeiras, ele disse assim, lembra, o Temer, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça tudo o que o Brasil precisa. E até recentemente, numa reunião em que ele estava, ele disse, olha, eu aproveitei e fiz tudo o que o Brasil precisa. Porque, na verdade, ele dizia assim, a popularidade é uma jaula. Quando você procura o populismo, você se enjaula, porque você quer se reeleger, você quer alguma coisa dessa natureza, então você fica com medo de praticar certos atos indispensáveis para o Brasil. E com isto, vocês vejam o que aconteceu com a inflação, vou dizer obviedades, vejam o que aconteceu com a inflação, vejam o que aconteceu com os juros, não preciso repetir aqui, vejam o que aconteceu com todos os índices extremamente favoráveis neste ano e meio de governo. E isto, meus amigos, é um brevíssimo relato, depois vocês receberão uma coisa, não sei quantas medidas aqui, não é, Márcio? Centenas de medidas que foram tomadas ao longo desse período. Mas nós não ficamos apenas na questão, vejam bem, ideias triviais, como, por exemplo, as contas inativas do Fundo de Garantia, o dinheiro do empregado, do trabalhador, não é? Estava lá inativado. Nós liberamos as contas inativas do Fundo de Garantia. Foram 43 ou 44 bilhões de reais que nós injetamos na economia. E sobre termos injetado esse valor na economia, que fez com que o varejo crescesse, não é? As pessoas que receberam, pagaram suas dívidas, fizeram uma poupança, enfim, usaram, como deveriam usar, mais de 25 milhões de trabalhadores no nosso país. Estamos fazendo o mesmo com o PIS-PASEP. No PIS-PASEP, as pessoas só poderiam sacar quando fizessem 70 anos. Nós reduzimos para 65, 62, e aqui dou uma notícia ímpar. Nós vamos reduzir para 60, tanto homem como mulher, agora, na nova medida provisória. Vamos reduzir para 60 anos, exatamente para que possam sacar cerca de 12 bilhões do PIS-PASEP, que está lá, depositado, é do sujeito, o sujeito pode ir lá e sacar, mas não vai sacar. nós fazemos, agora, nós fazemos publicidade, promoção, mas, olha, saquem o PIS-PASEP, porque é dinheiro seu e você vai injetar na economia. Portanto, medidas triviais, singelas, que dão os melhores resultados. Mas não ficamos apenas, convenhamos, no plano interno. No plano internacional, nós tivemos também uma boa presença, porque foi precisamente nesse período que o Brasil assumiu o Mercosul, a presidência do Mercosul, foi nesse período que o Brasil assumiu a presidência da CPLP, não é? E foi nesse período, ainda ontem, realizávamos a reunião do Mercosul aqui entre os países associados e o ministro Aluísio pôde trazermos vários feitos que nós praticamos durante esse período. Nós revitalizamos o Mercosul, ou seja, tiramos a ideia, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, ideológica do Mercosul e o fizemos e o voltamos a fazer com que o Mercosul voltasse às suas origens. É um bloco econômico, político, social e assim se comportou. Os atos todos que assinamos ontem foram atos de natureza econômica, que facilitam o intercâmbio econômico entre os vários países do Mercosul e países associados. Aproximamos, fizemos uma aliança extraordinária com a aliança para o Pacífico. Já estamos formalizando essa aliança para o Pacífico, a conexão com a aliança para o Pacífico. Fizemos avançar, e eu acho, não é, Luiz, que em brevíssimo tempo nós teremos fechado o acordo com a União Europeia, que é uma coisa que data de 22 anos. São 22 anos que se busca fazer isso e não se consegue. E agora nós estamos em... Já temos reunião ministerial marcada em Bruxelas, dia 18. Dia 18, reunião ministerial em Bruxelas, onde seguramente nós vamos fechar essa questão da União Europeia. E outras, aquela organização da Ásia, que você visitou e eu vou visitar agora, ASEAN, nós vamos também fazer uma aliança com eles, como fizemos um acordo com o Egito, que começou a vigorar agora, e está dando os melhores resultados. Estou dando um pouco do que foi feito na política externa brasileira. Sobre mais, nós frequentamos, fizemos muitas viagens para o exterior, tanto eu como o Bereles, o ministro das Relações Exteriores, do nosso Raul Jungmann, pela defesa, e produzimos muito. No tópico da defesa, por exemplo, já que falei em defesa, pela primeira vez, meus amigos, minhas amigas, nós conseguimos reunificar todos os setores de inteligência, no sábado ainda, fomos rabim, para comemorar a reunificação de todos os setores de inteligência no país. E é interessante, é algo que tem uma repercussão interna importantíssima, porque, faço um parênteses, os setores de inteligência aqui não se comunicavam, não trocavam informações, por incrível que pareça. E uma administração segura tem que ter uma troca de informações entre todos os setores. E quando fui à China para a reunião do BRICS, a primeira coisa que o presidente Xi Jinping fez foi chamar um agente público lá que fez uma descrição das reuniões de inteligência no plano internacional. E fez uma citação, já contei ao Jung, em Oichigoyen, uma saudação muito enaltecedora para os trabalhos do Brasil, nesse concerto internacional da inteligência. Portanto, com uma boa repercussão no plano internacional. Claro, visitamos a Rússia, a China, participamos do G20, do BRICS, etc. Enfim, participamos de tudo com muito, graças a Deus, com muito sucesso. Aliás, quando surgiu o episódio, não sei se recordam, a chamada Carde Fraca, que foi um evento, digamos assim, inadequado para aquele momento, porque boa parte das nossas receitas externas vem da exportação de cardes. O presidente Xi Jinping, por meio do embaixador, mandou um recado dizendo que não iria alterar, eles são grandes consumidores da carne, não iria alterar em homenagem ao Brasil, porque confiavam nos aspectos sanitários do nosso país. Tudo isto fruto do diálogo, fruto da conversa que tivemos ao longo do tempo. Como, de resto, se eu apanhar a questão do meio ambiente, nós fomos os primeiros a assinar o acordo de Paris, lá na ONU, no ano passado. Acho que logo depois da China, nós assinamos o acordo de Paris. E, curiosamente, por mais que se diga o contrário, pena que o nosso ministro Sardeno esteja aqui, houve uma redução de 20% ou 22% de esmatamento entre julho do ano passado e este ano. Além do que, nós temos uma presença internacional, estou me lembrando o Jungmann aqui, extraordinária. Temos presença, tivemos presença no Haiti, isso é do passado, temos presença no Líbano, e vamos ter presença ainda em outros países, as Forças Armadas Brasileiras. Essas quatro gorretas de modernização da esquadra também é um ato do seu governo, assim como o lançamento do primeiro satélite geoestacionário, que vai permitir que a banda larga chegue aos mais... Todo o país, lá no rincão, no fundão da Amazônia, vai ter a possibilidade, em face do lançamento do primeiro satélite geoestacionário, que foi fruto do que nós fizemos. Peguem, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. Nós botamos quase um bilhão de reais lá no ano passado para fazer o primeiro, concluir o eixo leste, e agora estamos colocando outro tanto para concluir o eixo norte. Nós vamos concluir a transposição que estava paralisada. Vocês mesmos publicaram muitas vezes o que estava acontecendo com a transposição paralisada. Os pisos lá estavam já se deteriorando porque a transposição não ia adiante. Estou fazendo aqui, meus amigos, um relato muito rápido de tudo que foi feito neste período, mas, basicamente, fundamentalmente, dizendo que tudo isso pautou-se pela ideia do diálogo, que já reproduzi, pela ideia da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. Nós não tomamos medidas populistas. Não temos nenhuma preocupação com essa. Medida populista, eu repito sempre, é aquela que você pratica hoje, aplaudida amanhã, e é criticado severamente depois de amanhã. Nós praticamos, quem sabe, se eu puder usar essa palavra, medidas populares. São aquelas que você pratica hoje, com certa incompreensão, mas que são aplaudidas, são reconhecidas lá na frente. É isso que nós temos feito ao longo do período. Parece que isso, eu acho que, quando se pensa na objetividade, vocês devem estar pensando, não, mas o que eu quero saber é isto, aquilo, como é que a Embraer vai ser vendida, não vai ser vendida, isso que interessa, não é? Na verdade. Mas eu aproveito a presença de vocês, porque também, sabe o que é? Nós precisamos lidar um pouco com aspectos conceituais. Se nós lidarmos só com aspectos pontuais, nós não evoluímos. E no Brasil, nós temos essa cultura também de termos sempre nos aspectos pontuais e nunca nos conceituais, porque os conceituais é que permitem vários pontos de progresso. Não é verdade? Por isso que eu faço essa exposição. Digo a vocês que eu estou exercindo nesse período uma espécie, vamos dizer assim, de semipresidencialismo, não é? Com ótimos resultados, sem perder a autoridade, que as pessoas às vezes pensam o seguinte, é fulano educado e confunde a educação com falta de autoridade. Não é assim, não. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes, com muito sucesso em São Paulo, em momentos dificílimos. Não é? Então, mas isso não significa que eu devo agredir as pessoas. Ninguém me vê agredir ninguém. Ao contrário, quando muitos podem ver um certo desprezo por quem me agride. Nada mais do que isso. Mas nem esse desprezo eu deixo revelar. não é? Nós deixamos revelar. O governo não deixa revelar ninguém. Ademais disso, nós temos no governo um entrosamento extraordinário. Não há divergência entre ministros. Além do que, eu não centralizo. Eu centralizo, sim, as decisões finais, mas não centralizo a atividade. Nós conseguimos produzir muita coisa em face da descentralização que eu permiti e inaugurei no meu governo. os ministérios seguem tocando adiante. E como nós tivemos a felicidade de escolher ministro da melhor suposição, vocês vejam que tudo deu certo nos mais variados momentos. Nós até exageramos, às vezes, com um número infindável de medidas que nós tomamos. Agora ainda, já vou concluir, agora ainda nós estamos caminhando para a chamada reforma da Previdência. Que eu não preciso dizer que é fundamental. Eu fico até com vergonha de dizer isso, porque vocês conhecem isso mais do que eu. Ainda ontem eu conversava com o presidente Macri, que teve uma vitória estupenda lá na Argentina. Vocês viram os movimentos contrários e ele conseguiu aprovar no Congresso Nacional a reforma da Previdência. Vocês veem o que está fazendo o presidente Macron, que está enfrentando dificuldades extraordinárias para fazer algo que nós já fizemos no país, que é a reforma trabalhista. São modernidades ou modernizações que são indispensáveis para os países. Então hoje, só para fazer um pouco de divulgação da reforma da Previdência, para que ela não caia no ouvido, no esquecimento, neste mês de janeiro, nós sabemos o déficit da Previdência. Boa parte do déficit está baseado exatamente no déficit previdenciário, que é um déficit previdenciário que prejudica o país, prejudica a União, prejudica os Estados, prejudica os municípios. Se eu os convidasse a ficar uma semana comigo ou no gabinete Meirelles, vocês veriam o número de Estados que vem vindo para pedir recuperação fiscal. Nós até tivemos a coragem de propor um projeto de lei, convertido em lei, de recuperação fiscal aos moldes da recuperação judicial para os particulares, porque os Estados estão quebrando. Os Estados não têm como sustentar o sistema previdenciário. É assim, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, um desespero. E de igual maneira nos municípios. Se nós não tivermos ousadia, mais do que coragem, portanto, ousadia para praticar esses atos, nós não tiramos o Brasil do buraco. Ou seja, permitimos que o Brasil, daqui a dois, três anos, caia no buraco. O que nós estamos querendo é exatamente, fazer uma reformulação previdenciária hoje, que, no dizer do ministro Meirelles, importa numa economia, num prazo de dez anos, cerca de 600 bilhões de reais, o que ajuda enormemente o Brasil. Se nós não fizermos isso agora, nós vamos ter problemas lá adiante. E mais ainda, tem uma coisa curiosa, eu digo isso com muita franqueza, e vocês percebem que o governo está muito empenhado nessa matéria. De vez em quando, aliás, eu digo sempre, quem vai aprovar ou desaprovar um ato normativo terá sempre as suas razões. Eu aprovei o teto por causa disso, disso, disso. Aprovei a reforma no ensino médio, disso, disso, disso. Aprovei a modernização trabalhista, disso, disso, disso. Por que eu não aprovo a Previdência? Primeiro ponto. Eu poderia dizer, bom, eu não aprovo porque ela apena os trabalhadores rurais. Não é verdade. Os trabalhadores rurais estão excluídos. Bom, mas eu não voto porque ela impõe uma penalidade àqueles do benefício de prestação continuada, os idosos que chegam aos 65 anos ou os deficientes. Não é verdade. Estão excluídos. bom, mas eu não aprovo porque aqueles trabalhadores que começam a trabalhar muito cedo, depois não conseguem contribuir durante muito tempo, portanto, não completam os 35 anos de contribuição, vão sempre se aposentar com 65 anos. E o Meirelles lembra bem, como nós reduzimos o tempo de contribuição para 15 anos, é muito provável, e mais uma vez, ela tem exatamente o objetivo de enaltecer, de amparar os mais carentes, é muito provável que aqueles que começaram cedo, não é, diz o Meirelles, começaram cedo, quando completarem os 15 anos de contribuição, talvez se aposentem muito antes dos 65 anos de idade, portanto, uma vantagem. Portanto, eu posso dizer que este seja o motivo. Bom, mas eu não voto porque ela vulnera o direito adquirido. É falso. Evidentemente, não existe isso. Até nem poderia existir em face da preservação constitucional do direito adquirido. Bom, mas eu não voto isso porque vão tirar a minha aposentadoria. Mentira. Quem já é aposentado, eu conto isso, meus amigos, porque há poucos dias o Diogo, o ministro Diogo, mora num prédio, ele estava no elevador e encontrou uma pessoa de alta administração já aposentado. Mas, Diogo, vem cá, vocês vão tirar a minha aposentadoria? Vem cá, fulano, de onde você tirou isso? Não, mas é o que estão dizendo aí, unifisco, sindifisco, umas entidades aí, não é? que, aliás, fazem propaganda, fazem publicidade sem que haja uma medida judicial que retire esse tema da televisão. Quando o governo, não é, Luiz, vai, coloca esses esclarecimentos na televisão, vem uma medida liminar que impede o prosseguimento. Daí você precisa ir ao tribunal para derrubar a medida liminar. Então, volto a dizer, essa também não é razão para votar contra a reforma da Previdência. Bom, mas eu voto contra, então, por quê? Digo eu, você só pode dizer que você vota contra porque você é a favor dos privilégios e do princípio da desigualdade que é criticado, é impedido pelo texto constitucional, mas eu voto contra porque eu sou a favor dos privilégios ou demasias, se quiserem. O que é o privilégio? O privilégio ou a demasia é em ferimento ao princípio da igualdade, porque um dos suportes, uma das âncoras da Constituição é o princípio da igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Esta é a regra constitucional. ou seja, a igualdade é um dos suportes da nossa Constituição. Muito bem, quando nós propusemos a medida, este último sistema, esta última fórmula, é para equiparar a aposentadoria do servidor público, seja aquele que ganha 5 mil como aquele que ganha 30 mil, ao servidor da iniciativa privada. O teto de aposentadoria para o INSS é 5.330, mais ou menos por aí. Este não vai ser tocado, lembra o Aloysio. Funcionário público, e há milhares de funcionários públicos que não ganham até 5.330. Não serão tocados, porque estão no teto do INSS. Agora, alguém ganha 10 mil ou ganha 30 mil, ele vai ter que fazer uma previdência complementar. Se ele quiser aposentar-se, porque não significa a reforma que quem ganha 30, 33 mil ou mais não possa aposentar-se com esse valor. Ele vai continuar se aposentando com esse valor. Apenas até 5.330, a colaboração é menor. É a universal, a regular. Agora, acima disso, tem que fazer uma previdência complementar. Então, é muito provável que quem ganha 30 mil precise pagar 600, 700, 800 reais por mês. Esta é a contribuição que ele vai dar ao país para aposentar-se com 30 mil e preservar o princípio da igualdade. Porque, quando você vai violar o princípio da igualdade, você tem que ter uma correlação lógica entre, digamos assim, entre a discriminação e o fato que leva a discriminar. Então, eu dou um exemplo muito concreto que eu tenho reproduzido. eu tenho um concurso para a penitenciária masculina ou feminina. E eu coloco no edital. Para esse concurso, da masculina, só se admite em homens. Para a feminina, só se admite em mulheres. O sujeito vem e diz, mas escuta aqui, a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Eu quero participar de um concurso na penitenciária feminina. Eu digo, não. Há uma relação lógica entre a discriminação e o fato que leva a discriminar. A partir desse raciocínio, a indagação é a seguinte. Muito bem, será que entre o trabalho desenvolvido por aquele que está no setor privado e aquele que está no setor público, será que aquele que está no setor público tem um trabalho muito mais árduo, muito mais oneroso, muito mais pesado do que aquele que está na iniciativa privada? Absolutamente não. Até, se eu quisesse fazer e violaria o princípio da igualdade, eu diria que é o contrário. Muitas vezes, quem está na iniciativa privada é que tem um trabalho muito mais árduo, mais espinhoso do que aquele que está no poder público. Então, não há nenhuma relação lógica para fazer essa desequiparação. Portanto, nós estamos voltando aos parâmetros constitucionais e não estamos causando prejuízo quando eu digo isso. Eu estou dizendo que mesmo aqueles que ganham acima do teto da Previdência Social, não terá prejuízo. O prejuízo que ele vai ter talvez seja um prejuízo mensal. Talvez ele tenha que botar um dinheiro lá para poder se aposentar. Aliás, regra que já se aplica à União. Na verdade, essa regra está dirigida fundamentalmente aos estados e municípios. E nós queremos salvar, aqui vem o princípio federativo em pauta, os estados e municípios. E nesse particular, e agora eu concluo mesmo, nesse particular, veja bem, nós tocamos em pontos que eram discutidos, mas não eram executados. O tema da repactuação da dívida dos estados. Ninguém teve coragem para levar adiante. Eu, três, quatro meses depois, a Maria reuniu os governadores e disse vamos acertar isso daqui. Acertamos a repactuação, não é? Que deu ótimos resultados para os estados. Só para dar um exemplo, lá no meu estado, no estado de São Paulo, como o teto era de 500 milhões para quem deixasse de pagar dívida por um período, naqueles seis meses o estado de São Paulo ganhou 3 bilhões de reais para investir nos estados. E de igual maneira em todos os estados brasileiros. Nós repactuamos essa dívida. Pega os municípios, também pautado pelo princípio federativo. No ano passado, os municípios estavam amínguas, não conseguiam pagar o décimo terceiro salário. Vejam como está a nossa federação, se nós não tomarmos cuidado com o futuro próximo. Não consigo pagar o décimo terceiro salário. Nós, naquele momento, nós pegamos a multa da chamada repatriação e dividimos com os municípios. E eles puderam fechar os seus balanços. Esse fenômeno se repete agora neste ano. Novamente, veio uma marcha de prefeitos aí, estiveram comigo, e eu disse, olha, falei com o ministro Merezes, com o ministro Diogo, é possível nós darmos a vocês dois bilhões de reais para vocês fecharem as contas do município. Os municípios, por sua vez, tinham um débito previdenciário que os tornava inadimplentes, débitos que vinham de mais de 20 anos, e os tornava inadimplentes perante a União. Nós acabamos ajustando uma fórmula pela qual eles parcelaram esse débito por 240 meses e, portanto, tornaram-se adimplentes. com isto, meus amigos, eu quero dizer que nós estamos dando um jeito no país. É um jeito que continuará a ser dado ao longo do tempo, porque você não conserta tudo de uma única vez. Quando nós aprovarmos a reforma previdenciária, e eu fiz essa pregação aqui da reforma previdenciária, para se vocês se convencerem, aliás, a imprensa, convenhamos, toda ela, sem exceção, está inteiramente a favor. Eu só vejo editoriais e falas e notícias, etc., favoráveis à reforma da Previdência. Mas, se vocês puderem colaborar, eu pediria muito esse auxílio, que é fundamental para o país.